Oi pessoal, dando continuidade à lenda do Curupira, vamos interpretar uma toada referente ao personagem juntamente com a equipe de música e dança. Vem com a gente! Meus encandei ao fogo, os braços e os pés invertidos levam a labirintos. Sou criadista, olharal e manho-matrol. Sou Curubira, sou ilusionista, sou Curubim gerado em bichos. Sou a entidade contendora da floresta, sou amenda, moncócio, dilemas e quimeras. Sou cobra grande ainda, sou bordo e marco e bari, marco na imã, coro no mina e juma e juru fari. Sou Curubira, quando os bichos prontiam, quando as árvores florecem, montado no bolso de um topo alimento, eu venho com todas as feras da selva, ao som da cantoria, da Iara, mãe d'água. Curubira, quando as árvores florecem, montado no balão. Murubira, 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 Guardiã da vida